Olá, eu sou o Henrique e aqui no canal Tênis 1 Minuto ainda estamos em clima de eleições. Por isso, elegemos hoje os 10 tênis de corrida mais versáteis de 2022. Sempre que ouço falar em versatilidade, lembro sempre do pentáculo moderno, onde as atletas precisam ser excelentes em natação, esgrima, hipismo, tiro e corrida. Sendo que todas as provas são realizadas no mesmo dia. Mas quando o assunto é tênis de corrida, a melhor definição eu acho que vem da seguinte pergunta. Se você fosse obrigado a ficar apenas com um tênis de corrida para o resto da vida, qual você escolheria? E foi com essa pergunta em mente que eu preparei a minha lista. Em décimo lugar, o Skechers Go Run Ride 9, o ótimo coringa das Skechers. Em nono lugar, o Fila Racer T2, que representa a indústria nacional e é o mais barato da lista. Para minha surpresa, o oitavo lugar vai para o On Cloud Go, que eu jamais pensei que colocaria a On em qualquer uma das listas, mas ele é muito bom. Em sétimo lugar, o New Balance Full Sail Rebel V2, que é o mais levinho da lista e eu acho que é um tênis que vai frequentar qualquer lista que eu faça. Em sexto lugar, o caríssimo Roca Mach 5, que é muito bom, muito leve e é o mais versátil da Roca. Abrindo top 5, um tênis que muitos não vão concordar, que é o Adidas Adzero Boston 11, que é muito caro, mas eu ficaria muito feliz se tivesse apenas ele na minha coleção. Em quarto lugar, o Salcone Endorsing Speed 2, o mais querido dos gringos e o único com placa de nylon nessa lista. O terceiro lugar vai para o Nike Zoom Max Invincible Run Flyknit 2, que durante muito tempo foi o tênis que eu escolheria para ser o único no mundo. E como não consegui decidir, declarei um empate no primeiro lugar entre o Asics Nova Blast 3 e o Puma Deviate Nitro 2, duas maravilhas da versatilidade. Eu vou ter que pedir para o juiz para ficar com os dois, né? E é claro que ainda temos cinco menções honrosas. O Under Armour Flow Velocity Wind 2, o Nike React Pegasus 3 ou 4, o Olympus Corre 2, o Puma Velocity Nitro 2 e o Badalama. Falar do Nike Pegasus Turbo Next Nature. A contribuição musical dessa lista foi do The P52s, que infelizmente se aposentou esse ano.